Alô, be! Ih, mendique fogo! Ei, xaté! Ali eu te dai, bema! Imoiduma! Imoiduma! Sona seca! Imoiduma! 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 Si te ibe oulita, Nuno miroiduma! Si te ibe oulita, Nuno miroiduma! Si te ibe geru ibe rongai, Nuno miroiduma! Si fole uontile, Nuno miroiduma! Si te ibe iureile, Nuno miroiduma! Nuno miroiduma! Imoiduma! Imoiduma! Giovana! Jadimuma! Lai少 also! Emoiduma! You, Imoiduma! Piagate! Amém. 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 O que é isso? Tchau, tchau.